Você tava falando pra mim que você... Eu não sabia dessa fita, tá? Eu não sabia. Que vocês tiveram um breakzinho e reataram, né, cara? Como é que foi esse rolê pós-programa? Saiu pancada. A gente sai pancada, eu saí... Mundo. E aí, eu acho que eu fiquei ouvindo muita gente. E eu preferi me afastar. Boa noite, meus amores. E sejam muito bem-vindos ao De Lado com a Loba. O meu programa de entrevistas diretamente do Rock in Rio. Estamos aqui todos os dias do festival. E hoje o cardápio está muito chique. A minha convidada, ela é fina. Ela é fina, ela é tipo um pão de queijo vegano. Que todo mundo quer um pedacinho. Ela é pop, ela é eletrônica, ela é sertaneja. É uma mãe maravilhosa, uma cultura excelente. E carregadíssima de shiny roll. Vem pra cá, Vanessa Camargo. Gente. Aqui, aqui. A gente tem um negócio aqui do microfone que tem que falar pertinho. É, eu esqueço que eu já estou falando, gritando. É profissional, maravilhosa. Amiga, amém esse lugar, tá? Você está tão linda, amiga. Rock in Rio, né? A gente tem que se arrumar, ficar fashion. Porque o pessoal fala do look. Mas isso é tudo meu, amiga. Ah, isso que eu ia perguntar. Estava produzida. O que aconteceu? Eu, agora, vi uma pessoa incrível que foi lá em casa, viu as minhas roupas. Essa blusa é de 2000. Mentira! Eu tenho desde 17 anos. Essa blusa. Aí, com peças novas. Deixa eu ver. Você está se escondendo com a jaqueta bafônica. Deixa eu dar uma olhada. Essa blusa é de 2000. Arrasou. Essa marca de batom também é de 2000. O que aconteceu? Não, não estou zoando. Não, é verdade. É verdade. Não, não tem, não. Não tem, não tem. É relíquia. É vintage. Ah, senhor. É vintage. É a marca de 2000, acho que é. Você lembra dos seus looks de ir para a prova? Era tipo um short jeans. Sempre. Aliás, tem uma roupa minha com você até hoje. Ela pegou uma roupa emprestada quando eu falei em casa para a gente ir na cama elástica. E aí, que era o que eu usava no programa para fazer as provas. Aí, eu fui embora e falei, ah, não vou. Deixa ficar feita. Eu ia falar, mas aí como ela lembrou é porque ela está sentindo falta. Ela está sentindo falta. Ela deu conta. Ela deu conta. Sério, eu lembrei só agora, juro. Está lá em casa o kit, está lavadinha. Está despresente, amiga. Nem vou lembrar. Depois dessa. Gente, é assim, eu senti aqui. Eu senti o constrangimento. Mas, assim, a coisa mais bacana desse nosso programa, que o primeiro quadro se chama Primeiro Date. Mas, a gente tem uma energia tão grande, que parece que a gente já viveu muitos dates por muitas vidas. É muito intenso, né, amiga? É muito intenso. É muito intenso. Shine it! Shine it! É um negócio que baixa. Eu olho ela, já vi o negócio desce. E eu quero dizer, sabe que eu estou com muito orgulho de você aqui? Você não tem ideia como eu estou orgulhosa dela aqui? Porque eu sei quanto é importante para ela. Muito. Eu sei quanto? Muito. Muita gente que tinha lançado. Para que eu não tenho o que chorar. A ideia é te constranger. Vamos lá, vamos lá. A ideia não é bem essa. E eu tenho uma questão, assim, que eu gostaria muito de saber também, justamente. Você viveu a sua vida no início com muitas limitações financeiras. Mas, simplesmente, assim, graças a Deus, o seu pai sofreu um boom de carreira. Sim, é. E a sua vida fez uma reviravolta. E como é que foi esse processo da infância? Como foi para você? Foi uma... Sabe aquela questão de você ficar deslumbrada no começo? Então, por exemplo, estar num lugar... Minha situação era, assim, sempre muito feliz, tá, Fê? Eu não reclamo de nada. A gente era muito rico de outras coisas. Então, de saúde, a minha família é sempre muito unida. Eu tenho pais que são exemplos de caráter, de vida. Então, tudo era muito rico, muito carinhoso. A gente, lógico, meu pai tinha uma agenda que ele realmente viajava muito. Eu sentia. Isso foi o que eu mais senti. Mas eu tinha, por exemplo, questões... Que a gente até falou disso lá, acho que uma vez eu falei. Eu sentia algumas coisas na minha vida que eram um certo bullying pela minha questão financeira, por exemplo. Isso eu senti. Realmente, na minha escola que eu estudava, que era uma escola particular, onde todo mundo ia de carro e eu ia a pé. Sabe, assim, o meu tênis era remendado, a minha roupa nunca era nova, era sempre usada. Porque você já estava numa escola particular, mas ainda não estava. Não, era uma escola particular, que meus pais batalharam muito para conseguir essa escola. Eu fiquei sem estudar um ano, desse começo, porque a escola pública que existia na minha rua era uma escola muito mal falada de violência mesmo, de drogas e tal. Então, eles estavam apavorados de me pôr nessa escola, eu e minha irmã. A gente foi para uma escolinha na rua particular. Não era muito cara, mas era o que eles conseguiam pagar. E lá as crianças tinham outra condição. E eu e minha irmã éramos as pessoas mais simples financeiramente ali, né? E aí ali eu sentia. Ali me marcou muito essa virada. Daí, de repente, em 91, meu pai estoura com o meu tio, é o amor. E a gente vai para, assim, e quando tem esses bons, o dinheiro veio muito rápido, né? É, eu queria entender como é isso. Era de uma questão de estar endividados e não poder fazer nenhuma viagem. Ter tudo, né? Um grande, a gente ia para um restaurante muito simples para comer o máximo possível. Era outra história. De repente, a gente estava num bairro nobre. De repente, a gente estava podendo viajar para a Disney e comprar. Sabe aquelas pessoas que estavam deslumbradas? Então, isso deu um deslumbre. De repente, eu era a menina mais popular na escola. De daqui, era mais rejeitada para mais popular, porque meu pai era. E aquele momento, eu comecei a depois entender que não era legal aquilo. Eu falei, por que agora eu sou legal? Então, eu fiquei muito tempo assim, sabe? Tipo, ah, essas pessoas estão me usando, estão me usando. Aí, eu fui com o tempo descobrindo a minha vida, separando o jogo do trigo. Assim, quem é meu amigo, por eu ser a Vanessa? E quem é que quer ser amiga da filha do Zezé de Camargo? Nossa. Entendeu? E eu fui aos trancos e bacos aprendendo isso, sabe? E muito cedo, né? Para poder já saber diferenciar. Mas eu não reclamo nada. Foi muito mágico. Isso te deixou um pouco insegura com relações? Amizade? Não. Continuo sendo bobona e confio em todo mundo. Aliás, você sabe. É, porque começou tão tempo. Eu continuo sendo tonta. E tá tudo certo. Um dia eu aprendo. E como é que você lida quando as pessoas te chamam de Népo Baby? O que você acha desse termo? Nossa, eu falei isso agora. Então, eu sou uma Népo adolescente, porque Baby eu não fui, né? Tipo, eu não era Népo Baby. Eu via muita dificuldade. Aí, com 9, 10 anos, foi que teve esse boom. E realmente, eu tava falando sobre isso. O problema não é ser Népo Baby, mas ser uma Népo Baby que não tem consciência do seu privilégio e não fazer nada com esse privilégio a mais. Então, você não pode renegar a sua história. Então, eu tenho que ser uma pessoa que vai me crucificar, porque meu pai era um artista e que abriu portas pra mim pra eu começar uma carreira. E saber muito separar isso. Porque as pessoas acham que é isso. Eu vou fazer 25 anos de carreira, Fiona, que vem. Eu não conseguiria nunca. Exige respeito, né? Não teria uma carreira sustentada por ser filha com 25 anos de história, entende? Então, realmente, no começo existia essa situação de... Ah, estourou, mas vai acabar logo. E não, sabe? Então, eu tive trabalhos muito consistentes durante anos. Músicas, graças a Deus, indo muito bem nas paradas durante alguns anos. Então, é uma carreira que foi construída com uma história que eu construí. E eu consegui separar isso. Mas sempre tem, né? Sempre tem alguém que vai falar, que vai dizer. E eu tenho esse privilégio. Então, o que eu posso fazer com ele? Eu posso ajudar, mas, gente, eu posso ter mais consciência, mais gratidão? Uma népo consciente. Uma népo consciente. Você teve uma ascensão no ano de 2000, mais ou menos, né? Quando eu cheguei, é. E você tinha um crush, assim, dessa época também? Porque você foi um crush de uma grande geração. Mas você também tinha um crush? Tinha vários. A gente tá mesmo... Não, você é mais nova que eu. Você não vai lembrar. Nicky's Underblock. Você lembra de Nicky's Underblock? Sim, eu lembro do nome. Tá bom. Lembra... Olha que coincidência. Meu primeiro crush de ator, era a primeira malhação que teve, tinha um personagem chamado Dado, que era o Claudio Weirich. Eu era... Nossa, eu achava a coisa mais linda, o Claudio Weirich. E o nome do personagem dele era Dado. Olha que coincidência. Ai, que coincidência. É, não, eu acho que é uma coisa do Cosmo. Já tava predestinado. Pois é. Peraí, deixa eu lembrar das bandas. Ah, sim, Dominó. Ah, eu lembro do Dominó. Ah, amiga, o Neil do Dominó. Eu lembro do Dominó, fazendo as tancinhas, as coisinhas todas ali no... Eu era apaixada no Neil, tendo alegria, porque era a minha época, os ídolos, tendo alegria. Tinha polegar, eu gostava do Ricardo do polegar. É tipo essa galera. Eu vou aproveitar uma deixa que ela me deu. Você falou que tinha um dado. Tem dado em casa? Amiga, você não... Ah, não, eu, hein. Eu tenho pra jogar aquela... Pra jogar jogos, sim. Tem vários jogos lá em casa, amiga. Você tava falando pra mim que você... Eu não sabia dessa fita, tá? Eu não sabia. Que vocês tiveram um breakzinho e reataram, né? Foi, cara. Como é que foi esse rolê pós-programa? A gente... Saiu pancada. A gente sai pancada, eu saí... Mundo. E aí, eu acho que eu fiquei ouvindo muita gente. E eu preferi me afastar. E aí, justíssimo. Tudo que aconteceu comigo, eu fiquei... Amiga, é que vocês... Estavam lá, vocês não viram. Eu tava nas primeiras duas semanas... A minha cabeça tava em Marte. Eu queria voltar lá pra ficar com vocês. Eu tava assim... A única coisa que eu conseguia me ajeitar eram meus filhos. E mesmo assim, eu tinha que me esconder pra ficar no meu mundinho... É, meu fundinho ali, sabe? Meu pocinho ali. Eu tava entrando num poço pra poder tentar. E aí, depois de duas semanas que eu começo a ter a cabecinha no lugar... Porque aí aconteceu uma coisa que eu... Tive que dar uns tapas na minha cara, sabe? Fazer assim, ô, 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 ô... Se reconheça, 25 anos de carreira, vambora. E ainda assim, fomos 26 pessoas que viveram 26 histórias completamente diferentes. E a intensidade, né, Fê? Você iria de novo? Não, amiga. Não no mundo atual. Assim, eu acho que tem uma coisa que eu percebi que eu fui muito inocente nesse lado. Porque você me conhece, eu sou, tipo, acreditando sempre... Ah, tá tudo... Todo mundo é... Vai dar certo, a justiça... Sabe essas coisas? A quantidade que eu saí e vi de fake news me assustou muito. Então, é diferente de 20 anos atrás, quando o programa começou, que aí não tinha tanto isso. Não tinha esse acesso, não tinha essa velocidade. Ah, o que eu me assustei foi a quantidade de fake news, de pessoas que não estavam nem assistindo o programa tanto, realmente vendo pra ver, e acreditavam, e aquilo prolifera de uma maneira e mexe com a tua vida. Ainda mais a gente que é mãe. Eu acho que é esse lugar que eu... Exato. Ali, pra mim, não pode mexer, sabe? E mexeu. Então, assim, é muito sagrado o bem-estar deles. Então, eu não iria no mundo atual de hoje, né? Mas, assim, é muito... As pessoas não estão tendo a responsabilidade, sabe? Sobre o que elas postam, o que elas falam, elas replicam, elas tiram de contexto. E isso vira um problema. É porque muita gente dizendo que não somos, é muita gente duvidando da gente, colocando em xeque situações que nem tem autonomia sobre isso. É muita inveja, é muita implicância, é muita necessidade de botar... Os seus problemas no outro. É. E aí, a gente acaba aceitando porque nós estamos frágeis por diversos motivos, e a gente mergulha nessa merda que não nos pertence. E você é foda para um. E você que é foda para um. Pode falar palavrão? Eu tô falando, eu não tô nem aí. Ela falou, eu vou falar também. Você é muito amiga. Eu fico muito orgulha, porque foi um elenco muito forte de feminino, né? Foi. Então, assim, cada mulher que tá lá dentro, cada uma com as suas diferenças, com as suas particularidades, eu fico muito orgulhosa. Do elenco feminino. De verdade, assim. E eu falo, cara, acho que pra mim foi um dos melhores elencos femininos que já tiveram. E é isso, a gente tá num mundo que tem dificuldade de lidar com mulheres fortes, que se colocam. Sim. Incomoda, assusta, não somos aceitas. Assusta. A gente tem que ter outra forma, e não é isso. A gente que diz qual é a nossa forma de ser. O nosso lugar é a gente que se coloca. Mulher não tem que estar num lugar que alguém vai dizer. É onde a gente quer estar. Exato. E isso, pra mim, foi muito importante. Eu acho que nosso elenco foi isso, sabe? Cada uma. Maravilhosa. Muito orgulho. Muito orgulho. Maravilha! Agora vamos começar o nosso Confeitaria da Nanda, amiga, pra dar uma doçada nesse arzinho que a gente tá precisando. E aqui você vai poder escolher um dos docinhos. E eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se ela vai ser ácida, azeda, doce. A gente não... Depende da que eu escolher. Não, depende daquilo que tá aqui. Do que você tá aí. Depende do que tá aí. Tá, eu vou escolher uma coisa que eu amo, que é donut maravilhosa. Nove, seis, nove. Como está a sua relação com os desafetos da casa? Ah, com... Então, as pessoas que eu te falei, eu tô falando com quase todo mundo. Não, mas aí quase não é todo mundo. Quase todo mundo. Tem três pessoas que eu não falei mais, assim. Mas eu sou assim, eu tava super aberta pra, o que eu te falei, a estar com as pessoas que estavam afim de estar. Eu me abri, deixei disponível, me disponibilizei pra conversar com todos. Isso veio o quê? Numa DM? Rolou uma DM? Não, naquela final mesmo. Eu já deixei disponível, entendeu? Deixei disponível, convidei pra show todo mundo. Sim, convidou todo mundo. Convidei todo mundo pra show. Então, assim, ali é uma forma de eu dizer, gente, zerou. De coração aberto. Vamos, vida pra que segue. E aí, quem se mostrou disponível pra estar numa relação, está disponível na minha vida, entendeu? Trocou, procurou, falou no telefone, me respondeu. Então, assim, de fato, tem algumas pessoas que eu não tô falando porque não tiveram interesse também. Sim, não, tá certo também. A gente fala com quem tem interesse, fala com a gente. Não há nem necessidade de aliar essa seda toda, né? Você se mostrou, gentileza gera gentileza e vambora. É isso, segue o fluxo. Vamos pro próximo. Eu quero esse que tá lindo. Qual foi o pior presente que você já recebeu de algum fã? O pior? É, o pior. Ah, vai dizer que só ganhou coisa boa. Ô, feio. Eles dão com tanto carinho, caralho. Mas tem um, viu, gente? Já existiu. Não tocou no coração. Não, já existiu. Não havia necessidade. Não, que assim, eu já até falo. Gente, eu adoro ganhar sabonete. Ai, não sabia, amiga. Adoro ganhar sabonete. Eu faço coleção de sabonete, amiga. Eu adoro sabonete. Sério? Eu adoro ver sabonete bonito. Sabe aqueles sabonetes? Eu adoro sabonete. Daqueles que tem também um esqueminha tipo um cravo, pra fazer uma esfoliação. Ai, que delícia. Eu já aviso os fãs. Então, eles têm me dado muito sabonete ultimamente. Pra não terro. Porque um outro quer ser diferente. Aí acontece de dar tipo um objeto de decoração que não combina com a minha casa. Já aconteceu isso. Porque eu não lembro qual foi o pior. Eu lembro de uma vez uma roupa que a pessoa me deu e eu não tinha nada a ver comigo. Não tinha nada a ver com isso. Você não tem nem como dar. Nada a ver comigo e eu agradeci. Eu falei, muito obrigada. E tá lá. E eu não consigo doar. Eu guardo com o arquivo. Também não tem como. Não faço isso. Porque eu tenho te dado. Não consegui. Não tem como. Mas assim, ruim mesmo, não tem. Vamos arrumar. Pega mais um, meu amor. Agora eu vou pegar o verde. Então, eu tô um pouco sem graça aqui nesse momento. Agora é o meu pedido de desculpa oficial. Você já me perdoou por ter comido seu pão de queijo vegano? Fernanda. Eu quero matar a Fernanda, cara. Você e Pitel vão me pagar. Então, mas houve um equívoco. Houve um equívoco, tá? Entendeu? Foi uma troca de liderança ali. Aquela cena maravilhosa. Vocês viram essa cena? Vocês tem que ver. O que acontece é o seguinte. Eu tinha poucas opções. E no VIP, eu tinha um pouco mais de luxúria no VIP. E eles eram fofos. Não, nem só luxúria, amiga. Era porque você realmente, por ser vegana, ela tinha uma alimentação específica pra ela. E não tinha tanta opção, tipo, de coisas assim. E eu consegui. Eles deram. Eles deram na compra um pão de queijo. Uma ação. Alguma coisa. Foi uma ação da cozinha. Eu vou explicar. Foi uma ação da cozinha. A Vã, ela tava na liderança anterior. Foi com a galera. E aí, nessa dinâmica, o prêmio eram pães de queijo. Só que eu não estava lá. Só que eu entrei na outra liderança. E aí, a gente pega ali a rebarba da liderança antiga. Mas eu avisei todo mundo. Eu assim, gente, por favor. Não come a minha carne. Não come a minha carne. Não come o meu estômago não assim. E não come. Nossa, eu tinha um negócio até que era feio. Às vezes, eu ficava, gente, eu é vegano, eu só tenho isso, eu tenho isso. É, é. Ela disse assim, ó. Não, não come, não come. A cracuda, igual o Pé. A cracuda do vegano, assim, assim. Não, não come, não pega o meu negócio não, não pega o meu negócio não. Aí, eu cheguei de pijama, que eu tenho com elas as duas com pão de queijo. Aí, eu. Esse pão de queijo é meu? Não. Não. Porque, primeiro, ninguém sabia de nada. Eles falaram que eles ganharam pão de queijo de uma forma generalizada. Porque não tinha outro pão de queijo. Só tinha esse que era o vegano. Aí, a gente percebeu que era o vegano, né? Não, não percebi, amiga. Depois? Depois que eu falei. Eu tava sentando e comendo junto com o Capitão, que a gente tava ali fofocando em muitas coisas. E tava bom? Como é que tava esse pão de queijo? É bom, né? É bom, bom pra caralho. É bom? Eu vou experimentar na produção que eu vou escrever esse. E aí, a gente tava comendo. E aí, ela chegou e falou assim, esse é meu pão de queijo vegano? Na mesma hora, a gente com toda a propriedade do mundo. Não. Não é o vegano. Só que ela me criou uma... Dúvida. Uma alerta. Porque eu falei, se ela perguntou, é porque existiam dois tipos. Eu fui falando com ela, comendo, indo pra lixeira. Mas é, não, esse não é vegano, não. Abri a lixeira aqui no dedinho, peguei o saco olhando pra ela e tava escrito vegano. Aí ela, é o vegano? Não. Não é o vegano. E aí, você foi fazer uma conversa fatídica lá fora. Foi. E aí, eu continuei com o Pitel e a Pitel olhou pra mim. A sua cara... É vegano. É vegano. É vegano. Caralho, é vegano. Agora já foi. É melhor não ganhar um voto aqui a mais, senão vai virar um voto. Não, não, é. Comida também é. Né, pô, baby aí, o negócio. Esses dias eu fiz um feijão sendo em casa, aprovadíssimo. E aquela lentilha, espertinha? Eu não fiz a lentilha ainda. Vai ter que fazer. Agora, esquece de lentilha, pega outro cupcake. Agora, eu vou pegar um... Vou pegar esse. Rostinho. Sei lá, porque esse aqui deve ser... Só você pode ver. Tá, então assim, a gente tá falando de gostos, de sabores. Eu vou passar agora por umas outras questões de medidas e padrões. Pra você, tamanho importa? Depende. Depende, amiga. Leve para onde você quiser, meu amor. Ah, eu levei pra aquele lado, né, amiga? Que saco. Vai que atua. Por que a gente tem essa mente tão poluída, cara? Vai que atua. Ah, eu acho que é importante preencher. Os espaços vazios. Eu acho que a gente gosta de preenchimento de espaços vazios. Então, quando você tiver com um espaço vazio, que legal pra eu preencher. Um botox. Um botox. Um botox. Uns cultras. É. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa pequenininha. Eu sei que, tipo, nessas horas eu consigo fazer muita coisa que muita gente enorme não faz. Por exemplo, dormir numa cadeira só de avião e conseguir dormir numa cadeirinha. E eu já tava aqui, já, também, em outro lugar aqui. É, eu tô tentando levar pro outro lado. Tô tentando disfarçar. Porque a minha mente já foi pra esse lado. Que ódio. Na horizontal tudo é igual. O quê? No final? Não, depende. O quê? Na horizontal tudo é igual. Ah, na horizontal? Você falou que era pequenininha, não sei o quê. Eu, não. Aí não faz diferença. Porque a gente encaixa certo e fica... É, amiga. Ih, bugou! Não, na horizontal não tem diferença. Então. Porque, exato. Se resolve. É, Deus fez é porque cabe, né? Dá pra subir nos banquinhos, nas mesinhas. Dá pra subir quando... Ai, você é tão bonitinha, amiga, que eu não consigo nem ter sensato com você. Exatamente. Eu acho tão linda. Eu tô imaginando um hamster, sabe? Fazendo um negócio assim, assim. Ai, amiga. Ai, você é muito linda. Ai, amiga, você não sabe como eu sou diferente. Eu sou outra personagem nesse momento. Vamos pra mais um cupcake, amiga. Esse rosa aqui, que tá lindo. Vamos lá. Pra você, qual a importância do sexo num relacionamento? E dê uma nota de zero a dez. No sexo, quanto ele é importante. Ai, Fê, eu acho que ele é dez. Eu acho importante, assim, você... Mas aí, não tô dizendo fazer todo dia. Nossa, largou um dezão, então você... Não, mas eu imagino a você... Porque, assim, é uma parte de uma intimidade muito bonita, muito legal. Sim, sim. Então, assim, é uma troca de energia absurda no seu relacionamento. Então, não é que eu tô falando que tem que ser todo dia, né? Sim. Mas eu acho que tem que ter qualidade quando é feito. Qualidade que eu falo é ter amor, ter respeito, ter intimidade, sabe? Eu acho que é isso que é importante, entendeu? Então, assim, se você tem essa relação, essa química é importante, sabe? Sim, acho que você não sou racional. Eu tô me souber dessa troca. Eu não vejo sentido, mas eu acho que sim, tão triste quando as relações vão pro automático, vão pra uma rotina, e as pessoas não se beijam mais de língua na boca. Eu acho tão importante o beijo de língua. Eu falo isso todo dia, babado, molhado, fale sacanagem ao longo do dia. E cada um descobrir o que o outro... E assim, é uma construção que cada ano, cada dia que passa, se você trabalha a tua intimidade, é uma caixinha de surpresas. Então, quanto mais intimidade, mais você vai conhecendo a pessoa. A pessoa vai se sentindo livre pra soltar também as fantasias. Isso é maravilhoso, entendeu? Então, por isso que eu acho que é importante numa relação. Porque não é que o sexo é importante, mas o sexo, ele trabalha exatamente uma coisa que é importantíssima na relação. Confiança e intimidade. Maravilhosa. E aí entra nesse bonde, uns gritos, uns uivos, umas loucuras. E agora a gente vai uivar juntas pros nossos uivos tóxicos. Ensinada, hein, amiga? Maravilhosa. Adorei. Não, maravilhosa. Então, amiga, agora a gente vai receber uma pessoa lá de fora da nossa catéia, que vai ser sorteada pra te fazer uma perguntinha. Como que foi ser essa musa pra minha geração? Você foi minha musa. Você foi incrível. Sabe, você pra mim foi... Ai, a Brine. A Brine? Que isso? Vanessa. She's a Connacht. Que Brine! Eu acho que justamente ter esse tempo de carreira, essa história, por exemplo, é o que me permitiu dar muitas voltas por cima quando eu precisei. É saber que tem um público que me acompanha há tantos anos e que me conhece. Gente, amiga, assim, muito legal. Eu fiquei tão feliz de ter vindo uma pessoa que realmente já te acompanha e é fã. E a gente ter poder, né, ter aproximado dessa forma. Dá um abraço, aproveita isso aí, ó. Suga esse glow aí, meu amor. Passa rápido, né? Sabe o que passa mais rápido ainda? O meu batiloba. Já passou? O meu batiloba não vai passar. É agora, voando. Eu quero você rápida no gatilho. Aí vai... Amiga, eu não sou rápida. Bala no ar. Eu não sou rápida. Não, mas vai ter que ser. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Batiloba, minha amiga, é o é. Tu já tá acostumada, tu já acostumada. Fala e eu penso o que fala na minha cabeça. Exatamente. Ô, medo, vai. Exatamente. Um show inesquecível. O DNA. É o que eu gravei o DVD. Maravilhosa. Uma música? Amor não deixa. Minha primeira é que me catapultou pro lomba, assim. Opa, minha. Não sentir saudade de você E até mentir que eu não quero te ver Fingir que sou feliz Mas o amor não deixa Nossa, eu fiz uma voz mais grave hoje. É, mas eu gostei. Eu fui no Toma Baixa. Eu gostei. Eu gostei. Uma versão mais sertaneja, né? É muito talento. O Mico. O Mico. O Mico. Tem vários. Mas, cara, eu acho que Eu acho que De palco, às vezes, é punk os Micos, assim. Eu já errei o nome da cidade, amiga. Tipo, chegar numa cidade, fazer o show E errar o nome da cidade. Ô, Mico. Ô, Mico. Ai. Aí você fala Ai, tenta disfarçar E aí a remenda fica pior, sabe? Aí você fala Ah, gente, eu tava lá ontem Eu confundi E perdoa. Cair no palco é super tranquilo, né? Porque eu rogo o Silêncio, né? Não, por exemplo, cair. Cair, cair, cair. Eu não gosto de cair, não. Eu acho que pra todo artista de palco É uma coisa que já tem que estar ali. A gente fica meio... É, eu já caí algumas vezes, né? Porque eu dançava Já me enganchei toda, mas a gente... Joga, né? Joga. A gente tem essa licença poética. Joga. Ainda é vergonha? É, eu faço o que faz parte. Um amor, amor? Ai, meus filhos. Amor, amor. O José e João. Uma polêmica? Uma polêmica? Algumas, mas... Que eu vivi ou que eu não gosto? Tipo, alguma coisa que me incomodou? Carrega pra cima. Posso falar uma coisa que pra mim foi polêmico? E eu sempre... E é uma coisa que foi dolorida? Pra mim, a separação dos meus pais. Ser pública. É horrível. Você vê seus pais separando e ainda tem que viver isso publicamente. É muito chato. Sim, não, imagina. É muito chato. Imagino. Mas tem outras. É que eu não quis tocar, mas tem outras piores também. Não, mas essa já valeu pra caramba. Já chegou num buraco ali, assim, ó. Já é chato. Vamos enterrar isso aqui agora um pouquinho. Um arrependimento? Eu acho que... É difícil eu falar de arrependimento, porque eu sei que... Mesmo que eu falia, nossa, não podia ter feito diferente. Não tem como você voltar. Tem um filme muito legal chamado Senhores do Destino. É muito incrível esse filme, com o Matt Damon. É bem legal. Eu só não vi, amiga. Esse é muito legal. Significa que como cada pessoa tem tipo um agente do seu destino e você meio que tá traçado, sabe? É. Só que nesse filme ele se apaixona por uma menina e ele tenta fazer várias coisas que a galera o conspira, tipo, pra não acontecer. E ele escolhe isso. E ele, cara, não tem como. Eu vou viver, eu vou encarar. Eu tenho que tentar. Como é que eu vou saber se vai ser melhor ou se não vai? Ah, eu quero ir. E tudo que a gente faz molda a gente. Então, assim... Exato, é. Vanessa por Vanessa. Ah. Eu amo a vida. Eu amo ser uma pessoa existente nesse mundo. Eu te amo. Eu também. Eu nunca sei responder essa. E cada vez eu respondo uma coisa diferente, viajante. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa, amiga. Eu amo. Eu tenho um presente pra você. Eu fiquei muito feliz. É doce? Ah, não. Não, mas já tá anotado. Já tá anotado aquele doce de leite colonial. Amiga, você tem uma... Amiga, amiga, tá chique demais. Eu tenho, eu tô muito chique. A profissional... A gente sabe o que ela fala bem. Lógico que ela fala bem porque ela tem uma discrição de milhões porque eu nunca entendi como a Fernanda consegue falar tão rápido com uma discrição perfeita. Absurdo, amiga. E vamos usar essa discrição. Mas eu tô orgulhosa de você. Vamos usar essa discrição. Vamos cantando a música. Eu quase que eu quebrou a música. Tá arrebentando muito. Tá muito fofo. Incrível, gente. Isso é muito bom. Que incrível! Eu amo vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. E até amanhã. E todos os dias, todos os dias do evento do Rock in Rio disponível no YouTube do Multishow e no Globoplay. Às 10h30 da noite e às 3h da tarde. É isso. Eu amo vocês.